Foi indicado para assumir a diretoria-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o oficial Janertesk Rosken Alvarenga. Ele só será empossado após passar por sabatina no Congresso, ainda sem data definida. Alvarenga ocupou cargos de assessoramento e de direção no Gabinete de Segurança Institucional por cerca de sete anos. Foi superintendente estadual da BIM em Goiás e em Pernambuco, além de adido de inteligência do Brasil na Colômbia.